Quando ouvi o teu coração Pulsar Senti uma forte emoção Ansiosa pra ver o teu rosto E pegar a tua mão Levantei os meus olhos e orei Para o nosso Criador Pra que você crescesse somente Somente para o seu louvor Filha menina dos olhos de Deus Sara princesa tu és Como as rosas exalam seu perfume Rosane perfumada és Deus te escolheu em meu ventre e te colocou Desde então já era muito especial Amada por Deus Amada por todos Minha bênção Herança do Pai Quando você nasceu Algo maravilhoso aconteceu Nos teus olhos se viam A imensa alegria de viver Menina tão pequena Com apenas um sorriso Tão meigo, tão amigo Me fez tão feliz Me fez tão feliz Você é um pedaço de mim Filha menina dos olhos de Deus Filha menina dos olhos de Deus Sara princesa tu és Como as rosas Como as rosas exalam seu perfume Rosane perfumada és Deus te escolheu em meu ventre e te colocou Desde então já era muito especial Amada por Deus Amada por todos Minha bênção Herança do Pai Minha bênção Herança do Pai Minha bênção Minha bênção Herança do Pai